Música Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde. Fungos nas unhas! Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar com vocês sobre o assunto do fungo, os fungos nas unhas, que podem aparecer em diferentes partes do corpo. Estamos falando das unhas dos pés, onde ocorrem mais ataques, ou mesmo nos casos graves das unhas das mãos, não é? Vou até o quadro negro para explicar, mas antes quero mostrar imagens. Desculpem-me se são fortes, não é? Mas é a realidade, não é? Existem pessoas que aparentemente não possuem problemas de saúde. Porém, ao remover os sapatos e observar as unhas dos pés, é possível identificar uma infecção fúngica, que oferece diversas indicações sobre o estado do corpo. Não é interessante como isso acontece? Por exemplo, no caso das unhas dos pés, os diabéticos são os mais afetados nos casos mais graves. Por exemplo, em diabéticos, você vai ver muitas pessoas que têm, por exemplo, neuropatia diabética, ou tem o problema de pé diabético, que tem o pé inchado, e também vai encontrar que tem todas as unhas cheias de fungos, não é? E essas são infecções bem fortes, não é? E causa muita coceira entre os dedos do pé e outros. Nos casos mais graves, o fungo não apenas ataca as unhas dos pés, mas também, nos casos mais graves, ataca as mãos. Já quando as mãos atacam, sabe-se que o caso é realmente grave, não é? Então, basicamente, pode ser nas mãos, pode ser nos pés, o mais comum é nos pés, não é? Vou dar um momento para explicar o que se faz e o que indica. Vou ao quadro negro, vejam. É necessário compreender, não é verdade, que todos os fungos, incluindo a candida albicans, são agressivos. A candida albicans é o mais conhecido por sua agressividade. O corpo humano tem mais de 500 fungos. Falamos sempre de candida albicans, embora haja candida tropical e outro tipo, pois esta variedade é a mais invasiva. Na verdade, quando há pacientes com diabetes que estão nas salas de recuperação de emergência e recebem soluções intravenosas, foram realizados estudos que mostram que o que mais está subindo pelo tubo de glicose é a candida albicans, ou seja, é um fungo muito invasivo e oportunista, especialmente quando a glicose, o açúcar no sangue, está alta, ele se aproveita e se reproduz. Basicamente, se você tem erva daninha em sua residência e adiciona fertilizante, ela se desenvolve. O mesmo ocorre com o fungo. Se adicionar glicose, que é seu alimento, ele se reproduz em um ambiente favorável. Agora, como isso ocorre com os fungos nas unhas dos pés? Vou explicar isso de forma que seja compreensível para qualquer pessoa, independentemente de ser magra, obesa, diabética ou não. Se você possui uma quantidade excessiva de fungos nos dedos dos pés, em especial nas unhas, é importante estar ciente de que isso pode ser um indicativo de um problema de níveis elevados de glicose no organismo. Glicose é o açúcar que se encontra no sangue dos seres humanos e animais. A glicose é o combustível principal de todas as células do seu corpo. Seu carro utiliza gasolina e o corpo utiliza glicose. Qualquer pessoa que tenha muito fungo nos pés, ou mesmo se tiver muito fungo nas mãos, que geralmente é mais grave do que tê-lo apenas nos pés, ou seja, vai começar nos dedos, nas unhas dos dedos das mãos, nos dedos das mãos e nas unhas, sempre terá um problema de alta glicose. Sim, seja diabético ou não, algumas pessoas têm glicose alta e ainda não foram diagnosticadas como diabéticas. Há pessoas, inclusive, magras que têm glicose muito alta e não são diabéticas. Há diabéticos magros com problemas no pâncreas que não produzem insulina suficiente para engordar. Diabéticos têm mais problemas de saúde sem insulina suficiente. O perigo é maior para o diabético magro do que para o diabético obeso, conforme é mencionado no livro Diabetes Sem Problemas. Mas eu quero que você saiba a causa disso. Sempre que há problemas com fungos nas unhas, dos pés ou nas mãos, é porque a glicose está alta, você não precisa saber muito, só precisa de um glicosímetro, um medidor de glicose, você mede e encontrará. A razão pela qual há tanto fungo é a seguinte. Quando há excesso de glicose, excesso de glicose, a glicose é um açúcar, todos os açúcares fermentam, qualquer açúcar fermenta. Se, por exemplo, você fizer um suco de abacaxi ou um suco doce de manga ou algo assim e deixá-lo fora da geladeira por um bom tempo, ele fermenta. Todos os açúcares fermentam. O corpo é quentinho e úmido, açúcares dentro do corpo também fermentam e glicose não é exceção. Então a glicose fermenta e se transforma em ácido láctico. Quando o ácido láctico se torna ácido, como o ácido é destrutivo, é corrosivo, esse ácido pesa 21% a mais. Eu sempre afirmava que meu peso era de 5% até que meu amigo Charles Cooper, um engenheiro químico de Curaçal, me corrigiu. Ele explicou que, na realidade, meu peso é de 21%. Fiquei surpreso com a diferença e agradeço a ele por me informar à correção. O ácido láctico pesa 21% a mais que o sangue e a água. Devido à gravidade, ele desce e afeta os dedos dos pés onde estão as unhas. Esse fenômeno ocorre porque a gravidade afeta a parte mais baixa do corpo quando desce. As mãos geralmente estão para baixo, então o ácido láctico diminui devido à gravidade e danifica as unhas dos dedos, certo? Por isso você não as tem para cima, não é? Problemas com infecção de unha? Não coloque líquidos lá embaixo, isso não resolve. Não se preocupe. Qualquer condição não será solucionada assim. Faça uma dieta 3 a 1, controle seus níveis de glicose, beba água e repare seu metabolismo para evitar o acúmulo de ácido láctico causado pelo excesso de glicose. Isso é a verdade e ela sempre triunfa.